Cada vez eu fico mais impressionado o quanto eu sou burro. Cara, eu tenho que aprender a me controlar, mas é foda ter ansiedade. Bom, gente, hoje eu tô de volta com vocês aqui no anime Vanguardes, pois hoje o cara tá mostrando pra vocês minha evolução aqui durante algum tempo. E bom, a gente vai aproveitar e tentar pegar Monarcha aqui, talvez, no meu Igris, moleque. Nossa, se eu pegar, você ia ficar tão feliz. Como vocês podem ver aqui, gente, ele tá de vigor 3. E bom, pra mim pegar essa passiva aqui foi bem difícil. E eu até agora não peguei nenhuma passiva mítica. Então, pô, mano, tá muito difícil pra mim, sério. Mas olha só que secreto bonito, né? E, mano, em dificuldade, até agora eu não consegui tá pegando o secreto Anglicard. E, mano, eu vou tá mostrando aqui no perfil pra vocês. E atualmente eu tô com 176.400 gemas gastas. E, mano, não é pouca coisa, tá? Não é pouca coisa. Ah, Yuki, você tá muito azarado no anime Vanguardes. Na verdade, vocês comentam assim, ah, Yuki, eu tô muito azarado. Mas, cara, cara, e que que eu tô, então? Tangado, que que eu tô, então? Que eu até agora não peguei nenhuma passiva mítica. Na verdade, eu peguei, né? Num personagem que veio aqui no meu levantar enquanto eu tava girando. Que eu esqueci o nome de Yang, é o Jotaro. Não, esse aqui não é o Jotaro, mano. Esqueci o nome de Yang. Enfim, eu peguei aqui, né, Yang. Mas, mano, eu não peguei girando literalmente. Tangado aqui no straight hero, velho. Aí eu tô bem triste. Eu queria que aqui no perfil mostrasse o quanto que eu já girei, mas não mostra. Só mostra a morte de monstros, o infinito round, gemas gastas, partidas ganhas, partidas jogadas e chefes mortos. Infelizmente, só mostra isso. Bom, gente, eu também consegui aqui tá pegando o título do Paragon. Falta só o da Vila da Areia. Só que eu preciso que alguém faça comigo aqui, tá ligado? Porque eu tô com esse timezinho aqui, ó. Eu vou estar mostrando pra vocês. É um time que me falaram, né? É um time bom pra gente tá fazendo. Ó, literalmente esse timezinho aqui, primeiro. Onde a gente usa o Q1 pra cortar os escudos. E aí eu fiquei fazendo. Mas, enfim, né, velho? Eu tô bem triste que eu não pego nada. Mas, ó, uma coisa que eu queria mostrar pra vocês aqui é que nesse tempo eu fiquei farmando demais. E a gente deixou aqui o meu Igros full SSS. E, bom, dá pra gente depois tentar pegar uma passiva nele. Que seja aí a Z+, né? Pois eu vi que tem gente que tem Z+, aí. Infelizmente, eu não tive a sorte pra isso. O meu Sanghu também tá a mesma coisa, né? SSS. E, mano, é muito bonito ver o personagem assim. Cê tá doido? Imagina aí uma passiva broken nele. E, ó, destruições 270 mil. Meu Deus, quanto será que meu Igros tem? Vamos tá vendo aqui, ó, no visualizar. E ele tem 483 mil. Cê tá doido, cara. Enfim, meu Speedwagon também não pega aquela passiva gold. Mas hoje, hoje eu vou, mano, ai, ansiedade. O que que cê faz comigo, moleque? É, bom, não sei se cês viram, eu tô nível 66, né? E só deixando eu ficar ali, mano, o pano no modo história. Por quê? Porque era interessante, tá? Era interessante. Ó, como cês podem ver aqui, nível 70. Vai dar uns traços de hero. E eu tô mais focado é nisso, cara. Pra mim pegar pelo menos uma passiva mítica, viu? E aqui no nível 80 vai dar 13, né? E no nível 90? Dá 5, ué. Tá meio bugado, né? Podia dar mais aqui, velho. Porque cê tá doido, viu? O bagulho difícil que é pra pegar nível aqui. Mas quando eu pegar nível 100, eu vou tá fazendo um vídeo pra vocês mostrando tudo aí. Se bem que nem vai mudar muita coisa, né? Acho que não vai ter nível além. Mas bora começar, velho. Bora começar, porque eu tô louco. Ó, tá de vigor 3, mas 15% a mais de damage. E eu vou dar um recarregar. Estudioso. Ó, vigor 2. Eu vou até botar um volume, né? Véi, por favor que venha, tá ligado? Eu nunca te pedi nada não, jogo. Nunca te pedi nada mesmo não, ó. Melisa, rápido 2. Ó, nossa, se vir um Monarch, cara. Mas a tentativa aqui é de 0.1%. É bem difícil. Rápido 1. Se viesse só um solar aqui, eu já ficaria feliz, mano. Ó, mentira. Ó, mentira. Ah, toma. Finalmente. Finalmente, cara. Tô muito feliz, moleque. Nossa. Desculpa, desculpa. Meu microfone deve ter estourado. Meu Deus do céu. Já vai tomando. Já vai tomando, moleque. 20% a mais de dano. 20% a menos no SPA. E 5% a mais de rende. Ah, toma. Já vai tomando, moleque. Nossa, se fosse um Monarch, eu tinha pulado da cadeira. Eu juro pra vocês. Nossa, gente. Eu tô muito feliz, véi. Eu tô muito feliz. Cê tá doido demais. Calma aí que eu vou... Mano, eu vou aderir. Vou aderir que eu consegui tá pegando. Bem, galera, gente. Eu comecei esse vídeo aqui sem esperança nenhuma. Mano, cê tá doido, véi. Eu tô incrédulo. Eu tô muito feliz, véi. Agora, bora tá vendo aqui o dano dele que tá em 2014. Mano, pera. Aumentou alguma coisa no dano? Parece que não aumentou quase nada. Outro não dava 10%. Eu tô louco. Ah, mas enfim. Tô nem aí também. Tô feliz. Se liga, cara. Uma passiva mystical. Não, uma passiva ruim, tá ligado? Uma passiva muito boa. O SPA, né, que diminuiu. Acho que de 6 para... Acho que foi de 6 para 5.8. Então, pô. Foi uma diferença aí boa. E vamos tá vendo, né? Vamos tá vendo, testando aqui. Ai, cê tá doido, cara. Finalmente. Agora é só eu tá pegando o... Mano, esqueci o nome dele. O Alucard. Antes eu vou precisar juntar um pouquinho mais de gemas aqui. E eu acho que eu vou juntar. Não sei, véi. Quantos que eu junto aqui, né? Gente, hoje eu quero estar falando aqui com vocês da Robux Barato. Uma loja de Robux Game Pass é um preço muito acessível aí pra vocês. Olhem aí o preço da Robux Barato em comparação com o preço do Roblox. Gente, é muito baixo. Muito baixo mesmo. Cliquei na Robux Barato. Tem os horários. Caso você queira saber aí quando você pode estar comprando o Robux ou não. Também tem os Robux das Game Pass. Basta vocês virem aqui no Compre Aqui que vai ter tudo aqui pra vocês virem. E é importante, gente. Tem aqui como comprar. Caso você não saiba como comprar. Aqui é autoexplicativo. Só pra você vir aqui e ver. Então é isso, gente. Fiquem com o vídeo. Acho que uns 50 mil pra tentar de novo. Que pelo menos uns 50 mil é, pô, uma tentativazinha. É pouca, é pouca, cara. Mas me deixa em paz. Me deixa em paz. Eu quero tentar pegar o Uncarte. E o que você é burro? Não vai guardar pro update não. Não, não, não vou. Não vou. Não quero, não quero. Sai de mim. Mas, gente, tô falando sério, mano. Eu tô muito feliz porque eu não sei se vocês acompanham, né? Mas eu tô com muito azar. Você é louco, velho. Uma coisa que eu queria saber aqui é será que dá mais sorte o Ron Letar em um personagem que tá SSS? Tipo, na verdade, com 98 mil de kill. Quanto será que tá aqui, meu Monarch? 146 mil. Cê tá doido, cara? Se eu desse um re-ru aqui, ficaria muito bom, né? Essa tentativa. Mas eu não vou fazer isso nesse vídeo, não. Talvez no próximo pano de conteúdo, né? Mas, gente. Ai, velho. Que fengue cidade. Que fengue cidade, velho. Vamos tá entrando aqui no modo infinito. E bora ver aí, né? Ah, entrei com o time errado. Vou ter que quitar. Calma aí que eu vou quitar aqui de novo. Na verdade, meu time tá certo, né? Mas eu gosto de jogar com a Ruraco, que ela buffa o damage. Aí dá pra mim ver o damage que o Igris vai ficar. Tudo bem que é uma buffa pura wave. Mas vou começar assim mesmo. Ó, talvez depois até tento pegar um gold nesse personagem aqui. Mas eu vou esperar pegar o Alucard, tá? Esperar pegar o Alucard. Ó, o rangezinho dele já aumentou, velho. Não foi tanto que aumentou. Mas, gente. Pô, pouca coisa já é muita coisa pra mim, tá ligado? Pouca coisa já é muita coisa pra mim. Eu vou botar esse aqui mesmo, porque, pelo amor de Deus, viu? Os bichos vão ficar passando aqui e eu vou ficar com raiva. Então, beleza, ó. Vai, leva aqui pra mim o Sung. Homem, já vai tomando, tá? Já vai tomando. Ó, vou colocar ele aqui. E vamos ver a aurazinha que não ficou. Porque eu nem cheguei a jogar, né? Uma aurazinha meio de um Void, cara. Cê tá doido. Muito lindo. Deixa eu tá clicando aqui, porque esse espectáculo aqui eu mal uso, né? Mas cê é louco, velho. Olha que bicho bonitão. Sério, eles arrasam demais, mano. Nesse bagulho de botar a Blazing no personagem, né? E nos bota... Pô, existe personagem muito bonitinho. Olha só, já vamos estar levando esse Admiral aqui. E é isso, velho. Para de estar levando. Uma coisa que eu esqueci de mostrar pra vocês, né? As dancinhas do Paragon. Eu acho que eu nem devo ter aqui agora. Eu só tenho essa do Deus Requiem. Que é a dancinha que a Huraco faz lá, mano. E, ó. Toma, vai tomando. E vai tomando. Ó, fi. Pô, a dancinha é uma fog, tá? Eu acho que a gente pega essa dancinha. Se eu não me engano, tem gente que pergunta aí, tá? Se eu não me engano, a gente pega essa dancinha quando a gente der Ivo nela, tá? Então, você dando Ivo aí na personagem, pegando ela no passe, você consegue até desbloqueando essa dancinha. Lembrando que eu não tenho certeza. Se vocês quiserem, depois eu posso fazer o teste ou posso perguntar a alguém. É que eu não falo muito com os Youtubers, né? Mas talvez alguém, algum inscrito aí já saiba. Se eu soubesse, eu comentei também, né? Mas, enfim. Esse título ficou até bonitinho aqui em mim. Isso é louco, mano. As dancinhas desse jogo, elas vai top, né? Essa daqui eu adoro demais. Essa caixa aqui eu não curto muito, não. Ah, uma dancinha meio hip-hop, né? Você tá doido, velho? Já vai tomando, né? Ó, a vibe do Pum lá. Uma coisa que eu esqueci de olhar é o Dano Ding, pra ver se aumentou. E é, aumentou até que bastante aqui, né? Se eu não me engano, eu tava com 2.000... 2.100, mano, de início. Ou 2.200, pô. 20% até que é bastante coisa, né, cara? Se parar pra olhar assim... Mas eu quero vir no nível máximo, mano. Porque no nível máximo, eu não... Como é que eu falo, pô? Eu tenho uma recordação, tá ligado? Ó, beleza. Beleza, vamos começar o Parking agora, velho. Agora vai dar assim, ó. Ele já vai aqui pra 3.058 de dano. O cooldown aqui tá baixo, né? O range aqui tá um pouquinho maior, não tanto. Mas, pô, essas passivas dão uma ajudada. Nossa, cê é louco. Eu fiquei muito feliz, mano. Se eu pegasse o Monarch, eu acho que eu teria gritado pro lado da cadeira. É... Pro lado do 5 piruleto ao mesmo tempo. Não, a gente já vai pegar aqui o Sunlight Commander. Onde a gente vai pra 6.057 de dano. O cooldown 4.9 e o range em 34. E comenta aí se vocês estão tendo sorte aqui no jogo. Se vocês já pegaram o Passivo Mítico. Eu demorei bastante, né? O jogo já lançou já faz uma semana, quase. Acho que lançou domingo, né? Se não me engano. Hoje já é... Que dia? Hoje é quinta, né? Não, hoje é terça. Hoje é terça? Pera aí. Que dia que o jogo lançou? Agora eu não lembro, né? Já faz uma semana, já? Não, vou ter que ver isso aqui agora. Hum, já tá fazendo quase duas semanas, cara. Eu tô loucão. Mas enfim, ó. Já estamos levando esse personagem aqui. Já vou botar mais dano nele, né? Onde ele fica com 8.76 a mais de damage. Cê tá doido, mano? E agora aqui em 9.095. Pô, esses números quebrados me dão uma raiva, cara. Mano, não sei o porquê, mano. Talvez seja agonia, né? Não sei. Sou um cara muito... Nem conto pra vocês, não. Vamos botar um Sung aqui, né? Pra mim que tá levando ali. Só pra não bater. Porque aqui qualquer espirrinho já era, né? Então mais um IP aqui, hein? Já vai pra 11.094. É, 940 de damage. Meu Deus, eu tô falando tudo errado, cara. A minha adicção também não é uma das bingores não, viu? Mas eu quero tá vendo aí aqui no final o quanto que não vai tá dando de damage. Porque ele meio que... Ele não dobra, né? O damage. Mas ele fica aí com uns 20% a mais, cara. Algo assim, pô. 50% a mais. Mas, bom. Vai passar aqui pra 12.000 de damage. Eu acho que já tá maior do que já tava antes. 13.000? 13.093? Eu não lembro, cara. Mas eu lembro que no último upgrade a gente ficava com 23.000 e poucos. Tá ligado? 23.000 e poucos. Então se passa pra 24.500... 25.000? Pô, já vai ser um lucro absurdo isso aqui, tá? Porque qualquer dano já faz diferença. Obviamente que a Monarche já ia fazer muita diferença, né? Mas a gente não tem sorte pra isso. E bom, aqui já vai pra 21k e 32. Então, pra mim, eu acho. Tem o que eu lembro, não mudou muita coisa não, viu? Mas pelo menos ele ganhou um range e um SPA menor, tá ligado? Um range maior, SPA menor. Então pra mim já tá bom demais, cara. Que essa passiva... Porque essa passiva ainda dá mais dano que a própria Strong 3, né? Que é a melhor passiva aí, entre aspas, de dano que tem. Entre as Mythical, eu acho que essa daqui, a Monarche... A Monarche, essa daqui... E a Strong 3, se não me engano, é isso, né? O resto tá um aumento crítico e a outra não sei o que que aumenta, não. Mas, ó, vai drobar aqui o dano. Bora lá, tá pegando. E agora, se não me engano, é só mais dois Ups aqui. Pra gente ver se compensou ou não. Tô mudando a trade do meu secreto. Particularmente, já falei pra vocês, vou falar de novo. Que eu adorei, né? Eu adorei, moleque. Não tem como. O range já tá em 38.6 e o cooldown aqui em 5.6. Então, pô, mudou bastante coisa. Então, hahaha. Eu vou usar isso aqui pro farra, mano. Você tá doido, velho. Fazer aqui um modo muito fácil. É, deixa eu ver. 23.000? Não tava 23.000 então, não, pô. Você tá com 22.553. Eu queria saber o quanto que tá, mas eu não tenho nenhum vídeo gravado, né? Não tem como eu clipar pra tá vendo o quanto que tava antes. Mas, enfim. 22.553. 5.2 de cooldown. E 39.7 de range. Então, pô, tá bom. Tangeado, não acho que tá ruim, não. Talvez ele pegou 23.000 com o buff da Huraco, né? Eu tinha esquecido desse detalhe, mano. Mas, enfim. Já ficou aí com um dano muito bom. Eu tô bem feliz. E a próxima tentativa aqui no vídeo, né? Talvez seja pegar o... Ah, esqueci o nome dele de novo. O Alucard. Lembrei, lembrei. Pô, eu me esqueço e me lembro na hora. Enfim. Só felicidade agora. Só voltar pro Farmas. E é isso, né? Eu vou deixar o vídeo por aqui. No próximo a gente pega o Alucard. Por favor, me dê sorte, né? Porque, ah... Cara, tá difícil. E se você quer ajudar ou quer assistir uma live minha... Eu tô fazendo uma live lá na Ruxa. Na Twitch. Então, passa lá que eu tô jogando junto com vocês. É isso e até o próximo vídeo. Tchau.